Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 opções de adubos caseiros que você pode estar usando aí nas suas rosas do deserto. Acompanhe esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao canal, professor Hermson Cassiano. Se você está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quer dar suporte, ajudar a gente nessa produção de conteúdos, você pode ser membro aqui do canal. É só clicar no botão de seja membro que está aqui embaixo desse vídeo. Gente, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de estar comprando aí diferentes adubos industrializados, fertilizantes minerais e ficar gastando dinheiro, principalmente quando você tem muitas plantas, é muito complicado. Então eu venho aqui trazer algumas opções de adubos com produtos que geralmente você tem em casa e que você pode estar trabalhando esses produtos para utilizá-los como fertilizantes aí nas suas plantas. Não só nas rosas do deserto, mas em outras plantas em geral. Então nesse vídeo aqui, eu pretendo te dar 5 opções com produtos baratos, simples, que você tem em casa e se você reutilizá-los da forma correta, as suas plantas vão agradecer. O primeiro produto que você pode estar usando como adubo aí nas suas rosas do deserto é a casca de banana. Sim, a casca de banana, ela é rica principalmente em potássio, mas tem outros nutrientes também, tá? Tem nitrogênio, tá? Tem alguns minerais aí importantes para as rosas do deserto e você vai utilizá-la aí da forma correta para que não cause podridão nas raízes das suas plantas e é preciso deixar claro isso. O adubo à base de casca de banana, além de ajudar na floração da sua rosa do deserto, ajuda também no processo de engordamento do cáldex, além de fortalecer a planta contra pragas. Olha que legal! Mas como você deve utilizar a casca de banana aí nas suas rosas do deserto? Existem duas opções, tá? A primeira opção é fazendo a água da casca de banana. Como eu faço? Eu geralmente eu deixo cinco cascas de bananas em dois litros de água, deixo lá descansar durante 24 horas em um recipiente tampado, tá? E aí depois de 24 horas eu faço a filtragem. Eu couro essa água para ficar somente a água. Não é interessante para a sua planta que você coloque a água com pedaços de casca de banana ali porque esses pedaços de casca de banana é o que vão fermentar no substrato e podem causar podridão. Então você tem que filtrar muito bem, coar, usar um coador desse de cozinha e coar muito bem para separar o detrito, os pedaços de casca de banana. Isso aí você pode jogar fora e você vai utilizar somente a água. E aí essa água você pode usar para regar as suas plantas aí uma vez por mês. Vai estar sendo muito bom para elas. Uma outra opção de utilizar a casca de banana como adubo é você deixá-la secar ao sol. Então está o sol escaldante aí na sua região. Então aquelas cascas de banana você vai deixar secar, deixar secar muito bem. E aí quando elas estiverem bem secas, bem durinhas, você vai colocar no liquidificador e vai triturar a casca de banana até ficar um pó. Então essa farinha que vai gerar, você pode também estar utilizando aí uma colher de sopa em cada vaso. Se eu for um vaso tamanho bacia, você pode usar uma colher de sopa. Se for um vaso, por exemplo, o tamanho desse aqui, eu uso uma colherinha de sobremesa aqui. Jogo aqui por cima do substrato a farinha da casca da banana e vai ter o mesmo efeito. Vai ajudar muito bem. A forma de você utilizar, você vai ver o que é que você gosta mais, qual é a forma que você considera mais conveniente para você. Segunda opção de adubo barato com o produto que você tem em casa aí é o adubo à base da beterraba. Sim, você pode usar o suco de beterraba aí que vai ter um efeito parecido com a água da casca de banana, tá? Para as suas plantas. Vai ajudar nas defesas da sua planta, na questão da floração, no crescimento, tá? E aí você pode pegar a beterraba, colocar no liquidificador com dois litros de água. Eu uso uma beterraba para cada dois litros de água e vou bater no liquidificador. Depois eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a casca de banana. Eu vou coar, deixando só a água. É importante usar só a água, o líquido, sem usar pedacinhos de beterraba ali que estão boiando ali na água. Tem que usar somente a água, tá? E aí da mesma forma que você usou a água da casca de banana, uma vez por mês você pode estar usando aí para regar o substrato das suas plantas, a água da beterraba, que vai ser muito bom para elas, inclusive para a floração, que é o que todo mundo quer. Uma outra opção de produto caseiro que pode estar sendo utilizada aí nas suas plantas é a borra do café. Sabe? Aquilo que fica ali no filtro do café, depois que você passa o café, geralmente você joga fora. Então a borra do café você pode estar utilizando, é só jogar a borra, deixar ela secar, pode deixar ela secar um tempo e aí você pode ficar utilizando no substrato das suas plantas. A borra do café é rica em nitrogênio, principalmente, e vai auxiliar no crescimento. Tem uma planta que está mirradinha aí e não cresce? A borra do café vai fornecer nutrientes que podem estimular esse crescimento. Fez enxertia? A borra do café pode ajudar esses enxertos a se desenvolverem mais rápido, tá? É uma fonte de nitrogênio que você pode estar utilizando aí a partir de um produto que geralmente você joga no lixo. E muita gente já utiliza a borra do café há muito tempo aí nas plantas, quer ver? Aposto que se você perguntar aqui para deixar nos comentários quem aí já usou a borra do café nas suas plantas, tenho certeza que muita gente vai dizer que sim. Conta aí para mim. Está gostando do vídeo? Então deixa o like, curte aí, você ajuda demais aqui o canal e tem mais. Quarto produto caseiro que geralmente vai para o lixo e você pode estar usando nas suas plantas é a casca de ovo. A casca de ovo é um ótimo condicionador de substrato, ela é rica em cálcio, também tem um pouquinho de fósforo, vai ajudar a sua planta na boa formação de flores, na boa formação de folhas, vai melhorar o pH do substrato e ainda vai proteger a sua planta contra pragas. Mas não cometa o erro que muita gente comete de jogar os pedaços de cascas de ovos no substrato. Não é assim que você deve utilizar. Você tem que triturar muito bem a casca de ovo no liquidificador até virar um pó muito fino, um pó muito fininho, aquela farinha é aquilo ali que você vai utilizar no substrato das suas plantas. Se você utilizar pedaços muito grandes, eles vão passar anos ali no substrato e não vão fornecer praticamente nada. Tem que ser a farinha, tem que ser muito fininho, um pó muito fino para realmente a planta conseguir utilizar. E a boa notícia é que a farinha da casca de ovo, ela permanece mesmo assim durante muito tempo no substrato. Então você só precisa estar aplicando de novo ali na sua planta a cada seis meses, né? Uma vez a cada seis meses, você pode jogar ali um pouco de farinha de casca de ovo aí nas suas plantas e aí elas vão agradecer demais. A gente tem uma floração muito mais abundante. Quando elas regulam o pH, a planta fica mais eficiente na absorção dos nutrientes, tá? E ainda fortalece a planta fornecendo uma fonte aí de cálcio para as suas plantas. Existem muitas pragas que se manifestam na rosa do deserto quando as taxas de cálcio ali estão baixas na planta, né? Por exemplo, a coxonilha, né? Quando a coxonilha aparece na planta, é um indicativo de que aquela planta ali, ela está deficiente em cálcio. Então uma planta bem nutrida em cálcio, ela tem os seus tecidos mais rígidos, mais duros e aí ela vai se tornar muito mais resistente a pragas, tá? Então você pode passar seis meses aí acumulando, fazendo o pó, a farinha da casca de ovo e aí a cada seis meses você vai aplicando aí nas suas plantas e você vai estar ajudando demais o desenvolvimento delas. Quinto produto caseiro, barato, que você pode estar utilizando aí nas suas plantas é o que a gente conhece como chorume. Você já viu aí aquele lixo que começa a soltar um líquido escuro, um cheiro forte, né? E muitas vezes fica pingando ali do saco de lixo e você já ficou com nojo daquilo, né? Já se perguntou o que pode ser aquilo? Aquilo ali é resultado da decomposição de matéria orgânica que está acumulada ali no lixo abafado é um lixo fechado, abafado e tem resto de comida, resto de frutas, resto de alimento e aí você fica com aquele alimento ali abafado dentro da lata de lixo e aí essa decomposição gera aquele líquido escuro que a gente conhece como chorume, tá? Você pode diluir uma colher de sopa de chorume pra cada um litro de água e você vai jogar um pouco dessa água nas suas plantas. A água enriquecida com chorume vai estar fornecendo nitrogênio principalmente e aí você tem plantas que estão querendo crescer, que você está querendo que essas plantas fiquem maiores então usando essa água do chorume aí você vai ter aí plantas crescendo muito mais rápido, tá? Então você pode fabricar o chorume fazendo uma composteira tem muita gente que faz a composteira em casa em vez de jogar simplesmente o resto de alimento fora, joga na composteira aquele alimento fica se decompondo lá, fica fermentando e vai fabricando o chorume e esse chorume você pode estar utilizando em todas as suas plantas que você tem em casa não somente rosas do deserto, tá? Existem muitos vídeos aqui no YouTube, na internet instruções de como fazer uma composteira eu acho bem legal eu não tenho, mas eu tenho uma amiga que tem ela me fornece o chorume que eu utilizo aqui nas minhas rosas do deserto então diluindo aí o chorume não usa puro de jeito nenhum mas ele diluído ele vai ser um grande aliado aí no cultivo das suas plantas e aí você usa algum desses produtos aí nas suas plantas? conta pra mim aqui qual produto e quais são os resultados que você já teve e se você usa algum outro tipo de produto caseiro aí nas suas plantas também conta pra mim que a gente vai gostar de saber, tá bom? e é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você não deixe de curtir, compartilhar me segue no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau